Abertura 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 Que não, eu não consigo viver sem você Se às vezes me escondo em você Me acho linda pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ver Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Amém 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 Amém